Robert Filiu apresenta-se postumamente na Bienal de Coimbra com duas obras sonoras. Imitating the Sound of Birds, de 1979, invade os corredores do Mosteiro de Santa Clara Nova com os assobios do artista, como um sussurro fantasmagórico que dialoga simultaneamente com a história do espaço e com a biografia de Filiu, que viveu os últimos anos da sua vida no Mosteiro Budista. Na segunda obra, relembra-se a celebração de um milhão e onze anos do aniversário da arte, organizada em Coimbra pelo artista português Ernesto de Sousa, em colaboração com o Circo de Artes Plásticas, em 1974. Nesta Bienal, o poema volta a ocupar a casa que abriga a sede do círculo.